O governador José Melo recebeu o embaixador espanhol e uma comitiva de conselheiros econômicos para dar o pontapé nas discussões de propostas. Um grupo de trabalho será criado para alinhar os projetos de parcerias bilaterais. Acordamos agora de estabelecer um grupo de trabalho bilateral entre a embaixada e o governo do estado. Vamos ter uma reunião próximamente no dia 12 de maio em Brasília. A ampla cooperação bilateral envolve a Zona Franca de Manaus. O governo espanhol quer aproveitar o potencial do modelo industrial de incentivos fiscais do Amazonas para aumentar a sua presença no mercado consumidor brasileiro. Mas o foco principal é a nova matriz econômica em desenvolvimento pelo governo do Amazonas, que tem o foco na sustentabilidade. Essa parceria com a Espanha vem no momento certo. Primeiro, com essa busca que o governador José Melo está trabalhando no sentido de ter uma alternativa econômica para o interior do estado, interiorizando a atividade econômica e também gerando oportunidade de renda. Eu acredito que as possibilidades são grandes, realmente grandes, para uma colaboração técnica e para implicarem também as empresas espanholas, que têm avançado muito nos últimos anos na produção de peixes procedentes da aquicultura. Na área de educação, as parcerias entre Amazonas e Espanha já estão acontecendo. No segundo semestre deste ano, um curso de idiomas com professores nativos da Espanha será oferecido através do Centro de Mídias para Estudantes no interior do estado. Nós já temos uma parceria com a Embaixada Espanhola na formação dos nossos professores, onde a Espanha enviou técnicos para fazer uma formação linguística com os nossos professores que já dão aula nas nossas escolas. Isso foi muito inovador, funcionou super bem com os nossos professores e dali estamos avançando para, através do Centro de Mídias, a gente fornecer aula de espanhol para os nossos alunos do interior da zona rural, para todos aqueles que tiverem interesse através do Centro de Mídias.